Espera aí que o vídeo já vai começar, mas antes de você assistir, eu queria pedir pra você clicar no link que tá na descrição do vídeo, bem aqui embaixo, ó, bem aqui embaixo, tu vai e clica nele pra participar do nosso aulão grátis sobre milhas aéreas. Muita gente me pediu pra explicar como eu faço pra viajar na classe executiva, primeira classe, reservar hotel com milha, então terça-feira, dia 27, às 20 horas, eu farei um aulão totalmente grátis e também vai começar o curso viajando com milhas, que quem participar do aulão vai poder participar do curso. Um beijo e vamos pro vídeo! Bem-vindo à terra onde o sol nasce primeiro aqui nas Américas e eu vou te dar várias razões pra você conhecer João Pessoa, a capital da Paraíba. Deixe fazer um passeio de bugue incrível, conhecer restaurantes sensacionais pra quem ama frutos do mar e ainda ver um pôr do sol belíssimo. Só continuar assistindo esse vídeo que eu vou te mostrar absolutamente tudo, já deixa o seu like bem aqui embaixo e se inscreve no canal se você não é inscrito, porque a nossa aventura pela capital paraibana está só começando. Eu precisei viajar o mundo todo pra descobrir que o melhor país do planeta é o meu. Eu sou o Lucas Estevam e junto com a New Trip a gente vai entender que apesar de muito, mas muito diferentes, todos os estados brasileiros são incríveis, cada um da sua maneira. Tá começando o Brasil 60. Nossa primeira parada é pelo centro histórico aqui de João Pessoa na Paraíba. Se você não sabe, João Pessoa foi uma das primeiras cidades construídas para ser cidade aqui no Brasil. Ela foi criada em 1588 na Paraíba pra já ser uma cidade, só pra já chegar chegando. Não foi como, por exemplo, um povoado ou uma vila, afinal várias cidades brasileiras como São Paulo, antiga São Vicente, começou com uma pequena vila, uma comunidade, um povoado e foi indo e foi crescendo e foi se ampliando. Quando fundaram João Pessoa, a cidade não tinha esse nome. A cidade começou se chamando Cidade Real Nossa Senhora das Neves, isso em 1588. Aí ela surgiu bem nesse entrinho histórico aqui, tá vendo essa cruz? Toda essa região tem um estilo barroco e ar no voo, então é uma arquitetura bem gostosa de se olhar, bem gostosa de passear por aqui, pegar uma aguinha de coco e sair por aí, de boa. Achei a cidade bem segura também. Eu vou entrar agora no convento e centro cultural de São Francisco. Ele foi construído assim que a cidade foi fundada. Oficialmente a cidade foi fundada em 1888, né, 1588. E já em 1589, os frades franciscanos estavam construindo este convento. Por que isso? Antigamente a igreja tinha um poder muito forte em qualquer comunidade que surgia, qualquer cidade que era desenvolvida. Então a cidade começava, se você for ver principalmente cidades europeias, desde as menores até as maiores, muitas tem a rua da igreja, né, que começa na igreja, aí tem a ruazinha que tem o comércio e as casinhas onde as pessoas vivem. Então a igreja basicamente regia a vida das pessoas. Então a cidade era fundada, pá, já cria, já coloca a igreja e começaram a fazer este convento e centro cultural. Visitar a igreja por conta própria não é possível. Assim que você entra, você paga uma taxa de 8 reais, bem ok, né? E você pode visitar a igreja, todo o centro cultural São Francisco e tem uma guia que vai te contando algumas histórias, algumas coisas. Como por exemplo, essa pintura aqui que é original, contando a história, São Francisco ali. E também ela comentou que os restos mortais do pessoal que seguia a terceira ordem estavam aqui embaixo, mas eles já retiraram e colocaram em um cemitério depois da restauração. Os azulejos aqui são azulejos portugueses, originais e também o teto conta a história de São Francisco. Esse aqui é o teto da nave central, que é a principal área aqui da igreja. E um fato curioso é que os escravos só podiam rezar nessa pequena capela aqui de São Benedito. Eles não podiam usar todas as áreas da igreja. E a gente faz um tour dentro do convento e também centro cultural e vai entendendo um pouquinho mais sobre a história. Desde a sua fundação até mesmo aqui onde os frades dormiam, onde as pessoas do convento viviam. Eles dormiam na parte de cima e na parte de baixo. Acontecia toda a liturgia religiosa, eles recebiam os fiéis, era algo bem movimentado na época. E hoje com o turismo várias pessoas além dos fiéis têm vindo aqui conhecer um pouquinho mais da história do convento de São Francisco. E aqui dá pra gente ver o rio Sanhamá, que significa difícil navegação. Foi bem aqui, nas margens deste rio, onde surgiu João Pessoa. Belíssimo, né? Agora, antes da gente seguir pelo centro, é importante você entender como que eu cheguei em João Pessoa. Tem várias formas de você vir pra cá. A primeira forma é você pegando um voo direto de grandes cidades, como por exemplo, São Paulo. Outra forma é se você estiver nas proximidades, como em Recife, ou em Natal, ou em Pipa, que era exatamente onde eu estava, tu pode vir de carro, até mesmo de Uber. Eu vim de Uber, olha só, eu e mais três amigos dessa galera bacana, dividindo esse Uber fantástico. A gente veio, o Uber custou mais ou menos uns 300 reais, dividindo em quatro pessoas não ficou caro, deu menos de 100 reais pra cada um. E a gente veio na maior paz e tranquilidade de Pipa até aqui. Eu ficarei duas noites nesse hotel no Manaíra, eu pesquisei bastante, né? Sobre hotéis, região pra se hospedar aqui em João Pessoa. E esse hotel é um hotel novinho, e essa região também é uma região muito boa. Além de bem central, tem a orla de Manaíra aqui, ó, delícia. Ah, acabei de chegar aqui no quarto do hotel, tem um bilhetinho. Prezado Estevam, seja bem-vindo, que bom recebê-lo em nosso hotel. Sinta-se realmente em casa, que tenha momentos especiais, marcantes e divertidos em nossa terrinha. Toda a equipe está à disposição no que precisar. Ai, obrigado a toda a equipe do Manaíra que tá me recebendo tão bem. Oba, já vou comer esse docinho. Vamos ver, olha, dá pra ver o mar daqui, tem vista... Tem vista o mar desse quarto, ó, logo ali a orla. Banheiro, vamos ver, banho. Vamos aqui, um banheiro chão com balcãozão, que eu adoro um balcãozão grande. Muito legal, kit de amédios, olha que caprichado. É quase uma necessaire de Zegurrika, né, meu filho? Bem bonita, bem legal. Olha, que beauty, we love to get together, bem exaltado. Secador importante. Tchau, tchau, tchau. Tchau, galera, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. mas bem cuidados, sabe, assim, eu acho que algumas construções, se elas fossem revitalizadas e pintadas, ia ser show, dona Paraíba, bora dar uma atenção para esse centro que é bonito, viu. Vou entrar agora na catedral aqui, vamos ver como ela é por dentro. Aí descendo a rua da catedral, a gente tem o sobrado dos azulejos, que é bem bonita, uma construção bem bonita. E aqui na frente o Palácio do Bispo, Arquidiocese da Paraíba e a Igreja da Horda Interceira do Carmo. Bom, apesar de faltar uma atençãozinha maior da prefeitura, acredito eu, com o centro da cidade, poderia ser um pouquinho mais revitalizado, eu acho que vale a pena a visita sim, mas João Pessoa não é só isso não. Vamos agora conhecer um lugar muito legal para você ver o Porto Sol, falam que o Porto Sol na Paraíba é um dos mais belos do Brasil, então a gente vai agora para o Praiano, que é um barzinho pé na areia para a gente conhecer esse lugar e depois jantar no Mangai, um restaurante de comida típica. E agora que caiu a noite, a gente veio aqui no Mangai. O Mangai é um restaurante bem tradicional, uma rede bem famosa aqui no Nordeste, tem outras capitais também e tem bastante comida típica. Olha que legal, na recepção tu já sente o clima aqui, clima nordestino, fervendo. Aí olha só, a gente já chegou a que a gente pode escolher o alacarte ou o buffet, mas como o Marinidia está fazendo companhia para a gente hoje, escolhemos o alacarte, olha que belezura. E a gente pediu isso aqui, que é... Ah, já esqueci o que é isso aqui, Kleber? Carne de sol chique. Carne de sol chique. Então aqui tem bastante coisa, várias comidas típicas nordestinas, que eles comem muita carne de sol aqui no Nordeste. Tu pode pegar a sua própria banana e servir e colocar no prato? Pode sim, quando você quiser. Show! Olha, menina, eu vou querer comer uma banana com arroz. Uma dica muito legal à noite para você ver a cidade do alto e tomar bons drinks é o Ferry Rooftop. Aqui em cima do Hotel Quality, olha só a piscina que eles têm. Mira essa piscina, o que a gente consegue ver, a praia ali, ó, é Cabo Branco, se eu não me engano. Olha que coisa mais bonita. E ele acho que é um dos prédios mais altos do Brasil, o Sky Bar que tem lá. Vou tentar ir lá também mostrar para vocês. Acorda, minha honda, que aqui, ó, 8 da manhã já está um sol para cada um aqui em Johnny Parson. Olha isso aqui. Olha lá, meu filho, olha lá. Isso aqui é a rua do meu hotel. Bora tomar café. Ele amanheceu aqui em JP, em Jampa, João Pessoa, cidade deliciosa que eu já estou amando, meu Deus do céu. Se eu soubesse que a Paraíba é tão belíssima, tão incrível, tão maravilhosa, eu já teria vindo para cá muito antes. Paraíso. Estou aqui em Coqueirinho, uma praia bem famosa, bem conhecida no litoral sul. Por que eu vim para cá? Para curtir a praia também, mas eu vou fazer um passeio de buggy de mais ou menos umas duas horas. Nós sairemos aqui da Red Rock e faremos um passeio pelo litoral sul da Paraíba. Para chegar aqui a gente pediu um Uber, demorou cerca de 45 a 50 minutos do nosso hotel. Você vai passar por alguns lugares bem legais no caminho, como por exemplo, o Centro de Convenções e até mesmo a Ponta dos Seixas. É o lugar mais leste das Américas. E agora chegamos no mirante Dedo de Deus. Eu não sei porque chama Dedo de Deus, mas só de chegar perto eu já vi que tem uma mãozinha dele nisso aqui como tem em tudo, né viajante? Nossa, esse mirante do Dedo de Deus, gente, é surreal. A Paraíba pode não ser um estado gigantesco, mas cada pedacinho dela é muito especial. Esse lugar aqui chega a receber até 60 mil pessoas na alta temporada por mês. Mas claro, né, que depois que rolou pandemia e tal, muita coisa mudou, mas estão retomando bem. E o Dedo de Deus é isso aqui, parece um dedo que está apontando ali para a praia de Coqueirinho. E aqui à esquerda a gente tem a praia de Tabatinga, valeu, meu amigo. Valeu, um Red Rock salvando vida, tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Então tá bom. E aqui a gente tem o mirante das tartarugas. Muitas tartarugas vêm aqui se alimentar por causa dos corais. Valeu, assim, e a vista, né, Deus, eu disse, é de surreal. Aí a poucos minutos do Dedo de Deus a gente tem o Shopping Rural. Esse Shopping Rural, ele é uma comunidade com 10 lojinhas que uma única família construiu. Aí aqui você vai encontrar várias lojinhas de artesanato que vendem coco, degustação de cachaça, degustação de comidinhas. O que mais que tem aqui? Vem de chapéu, balanço bacana para tu tomar teu coco, fazer uma foto de uma amiga ali, entendeu? Tem bastante coisa gostando daqui. Olha que loucura como as casas são feitas aqui, eles reciclam, eles utilizam garrafas de vidro. Então você vê aqui, ó, tem uma garrafinha da Heineken. Aí eles passam essa máscara que a gente tem que ser argila com pau e tá coberto, bem sustentável. Tu que é o fundador aqui da comunidade? Aí tuas filhas e netos que tocaram aqui. É cinco filhas e o restante é neto, cada um tem uma barraquinha certa pra sobreviver daqui. É cada um vive daqui com a sua própria barraca. Muito legal, você vê que o turismo ele é muito mais do que uma diversão, do que um entretenimento. O turismo é você ajudar famílias que vivem em lugares como esse aqui na Paraíba a viverem, a terem o que comer. Muito legal. Vocês começaram morando em casa de pó a pique também. As coisas que a gente sobreviveu aí colocamos na frente do projeto. Se é um projeto é doce, então é um shopping rural. Muito show, é criar um shopping rural com a essência de vocês, né? Com certeza. Primeiro shopping rural da América Latina, sensacional, meu amigo. E as garrafinhas então, era só decoração as garrafinhas. Muito chique, muito bem. Espera aí minha tapioca, obrigado, amigo. Obrigado. Hum, hora da tapioquinha. Olha só que delícia, Viarrantes. Essa aqui é de carne de sol com queijo. O Cláudio pediu uma igual também. E o Victor pediu uma. Comer julieta. Sabe o que eu queria, minha amiga? A pessoa tomou um negócio cremoso ali. O que era aquilo ali? Vitamina, feita da salada de frutas. Isso aqui, Viarrantes, é o sucesso do Brasil. O segredo da alegria do Brasil. Meu Deus do céu. Embucajá, maracujá e leite. O que mais? Com muito amor, né? Agora a gente está indo conhecer o drone humano. O rapaz, meu filho, que sobe lá no alto pra você. Vamos ficar aqui. E é o drone humano, é o Tico ali, olha só. Ele, meu filho, que vai fazer essa foto. Então, peraí, toma aqui, toma aqui. E chegamos ao Castelinho de la Princesa. Está um vento bom aqui, meu filho. Está um vento bom. Essa formação aqui rochosa é uma das provas de que essa região já foi plana, meu filho. Só que aí vamos passando milhares e milhares de anos. E a erosão vai acontecendo. A erosão natural da nossa vida, ela acontece. Pois, realmente, isso aqui é uma das únicas formações desse tipo que você vai encontrar no Nordeste. E na Paraíba tem oito tipos de areia diferentes. Nosso guia estava comentando que no Ceará chega até dez, mas aqui já tem oito, que é o suficiente. Foram suficientes para fazer o teu chaveirinho, o teu kit e levar para casa. E chegamos agora à Praia de Tambaba. Essa daqui é uma das primeiras praias. Na real, é a primeira praia de naturalismo do litoral sul da Paraíba. Essa daqui não é, mas ali do ladinho tem uma praia de naturalismo. Estevam, o que é isso? Quer dizer que eu tenho que entrar pelado? Sim, porque ela é obrigatória. Então, tem algumas praias que não são, né? Você não tem que ficar nu total, mas você tem que ficar nu. Nu com o almo no bolso. Então, se tu quiser, tu vai. Estevam, você vai? E você nunca vai saber, porque tu não pode fazer vlog lá dentro, porque as pessoas estão peladas. Então, se eu fui ou se eu não fui, comenta aqui embaixo. Tu acha que eu entrei na praia de nudismo, de naturalismo? Conta, Braminha, conta. Ali, viajante, é a entrada da Praia Naturista. Teria coragem, teria bancário, você iria? Comenta aqui se você iria. Foi incrível, a gente adorou, meu amigo. Valeu, viu? Valeu, mocotó. Você é show. Muito obrigado, viajante. Se vier pra cá, eu vou deixar o contato deles também. Foram muito queridos, muito gente boa. O passeio foi uma delícia. Curtiu umas duas horinhas só. Mas, assim, dá pra conhecer e aproveitar bem o litoral sul da Paraíba. Valeu, dá o gol, Zia Hunter. E depois desse rolê incrível de bug, desse dia super legal, conhecendo um pouco mais do litoral sul da Paraíba, eu vim aqui na Praia do Jacaré, ver o que eles dizem ser o melhor porto sol, o porto sol mais bonito da Paraíba. Vou fazer um passeio de catamarã agora, às 16 horas, pontualmente. Claro que eu cheguei pontualmente, cheguei. 10 para 16, 10 para as 4. Vamos achar meu catamarã aqui. Hora do catamarã, o valor do ingresso é 50 reais por pessoa e criança, de até 5 reais, não paga. O porto sol é bonito, é bonito. É sensacional, surreal, extremo, pelo amor de Deus. Não, mas é bonito. Eu acho que é porque tá muito nublado hoje, né? Aquele céu meio chuvoso, eu imagino. Mas eu vou te falar, meu filho. Vale a pena, valeu o rolê, valeu o cinto. Se você me acompanha, que eu sei que você acompanha este canal e não perde nenhum vídeo, tu viu que eu já vim neste mesmo restaurante aqui, em outra cidade, quando eu estava em Natal, eu fui no Nau. O Nau é a mesma rede, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas dos mesmos donos do Camarões, do Mangai, que eu fui ontem, é um restaurante delicioso, com frutos do mar. A minha experiência em Natal foi boa, o atendimento não foi tão bom, eu até falei pra vocês, é que muitas coisas vieram erradas, mas a comida tá uma delícia. Eu falei, vamos dar mais uma chance, que eu acho que dessa vez aqui o Nau vai acertar. E olha, até agora, meu filho, tá, negócio tá show. Tá aqui com o Andréas, meu amigo, eu disse, em Alemão, que eu conheci quando eu morava na Alemanha, muitos anos, muitos anos atrás, e a gente pediu aqui uma entrada de um camarão, um bolinho de macaxeira recheado com camarão, catupiry e tomate. Olha essa loucura, tá sendo até a fumacinha. a gente pediu uma tábua de lagosta, com camarões, legumes e arroz, a grega. Essa porção, pra duas pessoas, deu 272, se não me engano. E eu espero que você tenha curtido conhecer um pouco mais da Paraíba comigo. Se você gostou, já sabe, dedão pra cima, se inscreva no canal, isso é muito importante pra gente. E se você quiser apoiar o meu trabalho, apoiar a nossa comunidade, é só você clicar em Seja Membro. Você sendo membro, você ajuda ainda mais a nossa comunidade. Se tu não puder ser membro, não tem problema. Ah, não posso ser membro do clube de canais, não tem problema. Tu pode fazer o quê? Compartilhar esse vídeo com algum amigo, deixa um comentário aqui embaixo, falando o que você mais gostou do vídeo, manda no grupo da família do WhatsApp, compartilha no Facebook. Beijo e menos pra você, não esquece que você é um ser humano íntimo, e pode chegar aonde você quiser. Falou viajante aí, até o próximo destino do Brasil 60. 60 vídeos do Brasil, pra você conhecer melhor o seu próprio país.